Fecha fechando, que o Nato proporciona A condição pesada, vida bacana Menino top, tipo diferencial Refinitado, financeiramente tal E o Zé Calcado tá careca de saber Onde nóis chega, nóis já causa fusoê Mas passo de nave, luz rasante e chapa quente Já se desenha desejos na sua mente Desesperada, ela grita até chora Fica tranquila, ainda vai chegar a sua hora Menina nova, tem muito que aprender Homem só presta pra uma noite de prazer Fecha fechando, que o Nato proporciona A condição pesada, vida bacana Menino top, tipo diferencial Equilibrado, financeiramente tal Fecha fechando, que o Nato proporciona A condição pesada, vida bacana Menino top, tipo diferencial Menino top, tipo diferencial Equilibrado, financeiramente tal E o Zé Calcado tá careca de saber E o Zé Calcado tá careca de saber Desesperada, ela grita até chora Fica tranquila, fica tranquila Fica tranquila, ainda vai chegar a sua hora Menina nova, tem muito que aprender Homem só presta pra uma noite de prazer Fecha fechando, que o Nato proporciona A condição pesada, vida bacana Menino top, tipo diferencial Equilibrado, financeiramente tal Fecha fechando, que o Nato proporciona A condição pesada, vida bacana Menino top, tipo diferencial Equilibrado, financeiramente tal Ai, toque, ai, toque, ai, toque, ai, toque a gama Vem, 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 vem Ai, toque, ai, toque, ai, toque, ai, toque a gama Vem, 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 vem Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Vem, vem, vem 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 Vem